Olá, bom dia! Hoje, 22 de janeiro, e nós estamos aqui no vídeo Parabéns, direto de Fortaleza, Ceará. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou advogado aqui, tenho essa página no Facebook, e muitos amigos. E criei aqui o vídeo Parabéns, que é uma forma de homenagear as pessoas que fazem aniversário neste dia. E você pode participar. Olha aqui, meus amigos aqui, do Facebook, do Ceará e do Brasil, que fazem aniversário nesta data. Colegas, a maioria advogados. Hoje, 22 de janeiro, a maioria advogados e advogadas, mas tem colegas de outras atividades também, como o Márcio aqui. Márcio Carvalho, colega aeromodelista aqui em Fortaleza, empresário, trabalha com isso, gente muito boa. E hoje, neste 22 de janeiro, que é a data que se comemora a Fundação São Vicente, em 1532, era fundada a São Vicente, por Martim Afonso de Sousa, em São Paulo, em São Paulo. E em 1808, chegava ao Brasil a família real, fugida da invasão de Portugal por Napoleão. Eita, Napoleão! Ah, rapaz, 1808! Então, vamos lá! Dia 22 de janeiro, nós estamos aqui, mais uma vez, parabenizando os amigos. Márcio Carvalho, como eu já falei, aqui o primeiro. Colega aeromodelista, gente boa. Eu lembro que eu fiz aqui uma campanha para a gente doar sangue aqui em Fortaleza. E eu cheguei lá, o Márcio Carvalho já estava lá para fazer a doação do sangue. Ele, com a companheira, e foi muito legal. Muito obrigado, Márcio! Forte abraço para você, para todo o pessoal do Aeromodelismo. Feliz aniversário! Eu peço licença aqui para fazer esta homenagem a você, juntamente com os outros amigos e amigas aqui no Facebook, na data do seu aniversário. Desejando muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita harmonia, muito sucesso, tudo de bom para vocês. Que Deus ilumine a todos. A vocês, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, a todo mundo que te cerca. Um forte abraço, um feliz aniversário para todos vocês. Com muita alegria no coração. Então, continuando aqui, aniversário hoje também desta colega, querida colega advogada, Ana Rita Brauna Alencar, advogada em Fortaleza, no escritório Brauna e Dourado, Advocacia. Ana Rita, professora na Faculdade Ateneu. Ana Rita estudou mestrado internacional em gestão e auditoria empresarial na Universidade Europeia Miguel de Cervantes. Feliz aniversário! nobre colega, doutora Ana Rita, Brauna Alencar. Em seguida, temos aqui a Fabiana Vieira. Fabiana Vieira é advogada de São Paulo e Fortaleza. Seja muito bem-vinda! Fortaleza, que recebe de braços abertos. Fabiana Vieira estudou direito na Faculdade Integrada do Ceará e na Estácio de Sá. Em seguida, temos aqui a Leila Nobre. A Leila Nobre é pesquisadora, memorialista e autora em Fortaleza. Ela estudou empreendedorismo na Universidade do Trabalho Digital. Feliz aniversário, Leila Nobre! Em seguida, temos aqui um colega jurista, advogado, jovem advogado, Emanuel Mororó. O Emanuel Mororó é advogado no escritório Martins, Torres e Mororó em Ipú, no Ceará. Um abraço aí para todos os colegas advogados desta conceituada banca Martins, Torres e Mororó. Feliz aniversário! nobre colega, Emanuel Mororó. Em seguida, nós temos aqui esta moça bonita aqui, Luciene Martins. Ela é advogada em Curitiba, no Paraná. Estudou na PUC, no Paraná. Feliz aniversário, Luciene Martins. E aqui nós temos com três perfis no Facebook, é perfil que não acaba mais, aqui é ela. Minha nobre colega, nossa nobre colega, doutora Darlene Braga. Darlene Braga é advogada em Fortaleza, conselheira estadual e presidente da Comissão de Conciliação e Arbitragem na OAB do Ceará. Doutora Darlene foi professora da FIC, estudou administração, estudou na Unifor, na UES, na Universidade Federal, estudou no Colégio Arendi Sá, no São Tomás de Aquino e também faz parte ou fez da Comissão de Direito Imobiliário na OAB do Ceará, doutora Darlene Braga, conceituadíssima advogada em Fortaleza. Em nome de quem eu mando um abraço aqui para todas as colegas da advogacia. E aqui, para concluir, temos a Lá Gomes. Lá Gomes é advogada em Barueri, São Paulo. Então estão aí os amigos e amigas aniversariantes do dia deste dia 22 de janeiro. Data em que em 1532 foi fundada São Vicente. Olha aí, doutor. Doutor Vicente de Paulo. Fui fundada a São Vicente por Martim Afonso de Souza em São Paulo. Então é este aí o vídeo. Parabéns. Muito obrigado a todos pela participação aqui no vídeo. Parabéns. Parabéns. Aqui no Feliz a todos. Paz, saúde, alegria, harmonia, felicidade, sucesso e muita saúde. Com Deus no coração, protegendo a vida de todos. Um forte abraço e muito obrigado por deixar que eu faça parte do seu grupo de amigos. Sim, sim.